E foi revelado o grande segredo de Alex Poitain com sua nova técnica aprendida e com o Glover Teixeira, como você pode ver nesse lance aqui, e você vai entender tudo ao longo do vídeo. Portanto, vai ficando até o final, vai se inscrevendo se ainda não for inscrito, vai deixando o like para fortalecer, e vamos à explicação. Primeiro de tudo, em entrevista com Laerte Viana, o mesmo perguntou para o Poitain, o que você quis dizer com fazer aquela no intervalo do primeiro para o segundo round ali no corner com o Glover Teixeira? O Poitain, por sua vez, não quis revelar, falou que não iria falar o seu segredo para não alertar seus adversários. Porém, o cracaço Vitor Miranda, melhor analista de MMA do Brasil, acabou matando a charada. E trata-se do seguinte, nesse lance aqui, quando o Blaovic tenta quedar o Poitain, olha só o que ele faz. Ele tenta fazer com que o Blaovic caia de cabeça, para que ele tome as rédeas do solo. E isso até acontece, porém, faltou mínimos detalhes para que o Poitain conseguisse concretizar aí o trabalho com eficiência. Veja nesse lance, quando o Glover Teixeira consegue fazer com maestria. Olha só o que o velhão faz, olha isso. Porém, é óbvio que a diferença de grappling entre o Glover Teixeira e o Poitain é gigantesca. E eu vou mostrar para vocês aqui a conversa que eles tiveram no final aí do primeiro round, que mostram que era exatamente disso que o Poitain e o Glover Teixeira falavam. E aí, gostaram do vídeo? Espero que sim. Se gostou, vai deixando o like para dar aquela fortalecida. Isso ajuda demais no crescimento do canal. E me motiva a estar trazendo sempre as mais importantes notícias do mundo da luta para vocês. Vai se inscrevendo se ainda não for inscrito, compartilha o vídeo com a galera. Tamo junto, valeu e até mais.